Então, eu uso a Telecaster, captadura single mesmo. É bem simples, eu gosto muito da tele por causa da dinâmica dela. Você pode tocar fraquinho, subindo. É definição, mas uma das coisas também importantes é como ela funciona com os efeitos de ambiência. Eu gosto muito, ela já é bem definida. Só o magrinho, limpinho. Quer dizer que um TS9, né? Limpo é... E quase sempre uso o captador, o da ponte e o do braço, né? Eu quase nunca uso só o da ponte, assim. Então, afinação, uso afinação normal, padrão. Corro atualmente eu estou usando 010. Aqui começo pelo politune, né? Politune já famoso. Excelente pedal para afinar, né? Aí, dele sai, a gente vem para o M4, né? Que é a oitava, né? Eu gosto muito porque ela é oitava, mas dá uma oitava bem esquisita, assim, né? Não só oitava, tanto para cima como para baixo, mas deixa o som meio estranho e tal. Então, uma coisa interessante que é princesa, no final, eu coloco ela oitava acima e faço o solinho do final, né? Mas eu uso ela oitava para cima, eu uso a oitava para baixo também. E o que eu mais uso mesmo é o som natural com a oitava para cima, né? Que é uma encorpada no som, assim. Aí, da UEM, a gente vem para o TS9, né? Que é clássico. Clássico também, né? Muita gente usa. Eu uso ele quase o tempo todo, né? Porque aqui está o som limpo. Aqui está com ele. Ele escurece um pouco e dá uma encorpadinha no som. Na verdade, a função dele é mais essa. Aí, dele, eu tiro o sinal e jogo para o Fuss Factor, das effects. Que é um pedal muito temperamental e difícil de usar, né? Ele funciona, reage muito diferente em diferentes amps, né? Assim, muito diferente, mais que os outros pedais, assim. E o som dele é muito agressivo, né? E em alguns shows, eu jogo o sinal da guitarra em linha também. Aí, nas partes que tem o Fuss, que eu liguei ele, fica muito mais encorpado. Eu uso isso aí. Normalmente, assim mesmo, assim. Meio comprimido, o drive sempre no mínimo. Eu uso bastante o Gate, porque senão ele puxa muito ruído. E tem uma coisa interessante também, que eu gosto, que eu uso o Zen Sereno. Que é você colocar o Gate quase no máximo e comprimir bastante. Que vai dar um som parecendo um trompete. Gosto bastante, né? E a gente tá ligado direto no amp, né? Mas se ligar em linha, aí fica perfeito. Massa pra caralho. Que é major? Aí, depois dele, eu uso o TS1, né? E eu uso ele sempre muito grave, né? Porque a tela é aguda. Aí você dá pra juntar com o Fuzzy. Que ele abafa um pouco o som e o som vai ficar mais grave, né? É meio freestyle, assim. Às vezes que eu preciso, assim, de uma sujeira a mais, eu uso ele. Aí, depois dele, eu puxo o som pro pulsar, né? Da Eletro Harmonics, que é um trêmulo. Famoso também, muita gente usa. Eu uso ele de forma bem simples também. A rotação nunca é muito rápida, nem muito lenta. Não uso ele de forma cabestuda, não. Assim, é bem simples. Eu uso em sombra. Uso em princesa. Naquele solinho do final, que é o oitavo, eu sempre coloco ele também. Porque com o oitavo pra cima, o som sempre vem muito agudo. Aí ele corta um pouco do som. Dá uma maciada. Por último, depois dele, eu uso o Delay Lab da Vox. É que eu uso pra caralho. Eu uso em todas as músicas. O que é isso aí? É um delay. Tem vários tipos de delay. Eu faço os presets, né? Vou mostrar alguns que eu gosto. Eu gosto muito do delay e reverso. Você usa bastante delay nas músicas? Uso, uso. Na verdade, todas as músicas, né? Eu gosto muito do reverso. E pode deixar o som bem molhado. Vou me pôr parando o som. Vou tirar ele aqui. Aqui é um reverso, né? E gosto muito de usar também um delay de fita que tem nele. Que em vez de jogar o som pra trás, igual o reverso. Na verdade, joga pra frente. Deixa o som mais quente. E ele grava loop também. Eu gosto, assim, do jeito que ele grava os loops, né? Tipo, no começo de falo, eu uso o delay reverso e gravo um loop. Vou tocar aqui, né? Só que como a gente não toca no clique, tal, assim, aí eu gosto muito de gravar uns loops mais pra ruídos e texturas, né? E colocar ele ao reverso, que é o que eu faço, né? Dá pra você brincar com textura, tal. Eu vou falar um pouco do amp também. Eu gosto... Eu sempre peço... Esse aqui é teu. Não, esse não é meu. Mas se eu carregasse um, seria eles. Qual que é esse aqui? Esse é o Jazz Chorus. A Roland. Isso. Gosto dele por causa do... É limpo, né, o som. Eu sempre procuro um amp de som limpo. Você deixa tudo o quê? Mais ou menos no meio, ali? Cara, então, normalmente eu deixo frete. Só que eu tô usando esse canal 1 aqui agora, só tirei um pouco de agudo, um pouco de médio e subi um pouco de grave. Mas normalmente eu uso frete mesmo. Ele é um amp assim que eu ligo e já... O som já sai e pronto. É isso, João? É isso. Faltou alguma coisa? Não. Por enquanto não, né? Valeu, cara. Valeu, obrigado. Obrigado.